Páscoa, o que é pra você? Chocolate? Jesus? Um momento com a família? Um momento de introspecção? Nada. Um feriado? O que diz pra você a Páscoa? Segundo, alguns estudos dizem que a Páscoa era o tempo de comemoração dos hebreus pela libertação do Egito. E depois, com a morte de Jesus, foi celebrado o momento da crucificação e da ressurreição. E quando nós falamos de Jesus, um homem que nasceu, ensinou, pregou e morreu, como exemplo de levar ao mundo o amor, a caridade, o olhar pra forma bela que existe dentro de cada ser, pra olhar para a potência que existe aqui, conectado aqui e pra proporcionar um exemplo de alguém que viveu aqui tentações, desafios, dores e alegrias e conquistas. E que mesmo assim, seguiu firme e forte até a sua morte na cruz. Que Jesus seja exemplo de amor e vamos juntos.